Nice danete E ainda bem que apareceu azul e branco E depois que o salame essa chuva Hum, eu consegui mover E ah, não, 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 é quando já não tem problema Pode aparecer mais tarde, vou te entender Não tem marca Se levanta de manhã Bem disposto a trabalhar Mão no volante e pé no travão Ha, 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 ha Marxista É quando o chá dizia no leu Eu fico aqui 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 Motorista Eu fico aqui 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 Motorista Eu fico aqui Eu fico aqui O galo cantou às quatro da manhã, chegou a hora, vou lá pra via, não sou preguiça, pra estar na cama, vou lá na rua, pegar um táxi. Praibunguari, yeah mama, uns chamos parque, outros taponte, city, yeah, uns chamo onze, quatro da bil, yeah mama, também vai a um, farta, catumbeira, terra das belas, lubitu, benmelam, gandaiatekubali. Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui, motorista, eu fico aqui, 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 motorista, eu fico aqui. Com muita responsabilidade De amanhã bem cedo tá na via Dias há que existe tristeza Mas há dia que existe alegria De segunda a sexta a bombar E o sábado é pra comemorar Aqui ninguém tá embriagado Por favor, vamos nos respeitar Mão no volante, pé no travão Pois a situação está controlada Estamos no comando, estamos seguros Pra abençoar nossa caminhada É assim que tem sido sempre E hoje não vamos mudar a regra Motorista, muito obrigado Já cheguei, vou ficar aqui Eu fico aqui, eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui Motorista, eu fico aqui Eu fico aqui, 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 eu fico aqui Motorista, eu fico aqui Eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui. Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui.